O carro já fez por merecer. Vamos ver se ele volta a fazer por merecer. Vamos ver. John Hunter, Wide Wide Research, Arco-íris. Depois eu vou dar uma olhada nesses aí. Nesses doidos aí pra mim. Vamos ver se o carro faz o milagre divino, né? Tem que ver se o carro vai fazer o milagre divino. Aqui já acabou. Aqui já tomamos bambu. A gente podia cair uns 50 milhões de X aqui, né, cara? Ai, Senhor. Me abençoe com uma forra imensa. Uma forra que eu nunca vou esquecer. Por que não cai 3, 10 X aqui? Opa, meu Deus do céu. Cai mais um, vem mais um, vem mais um, vem mais um skaterzinho, mais um skaterzinho. Eu nunca pedi nada. Eu nunca, 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 nunca pedi, nunca pedi tanto mais um skaterzinho, cara. Por favor. Obrigado, Senhor. Obrigado. Meu Deus do céu, família. Forremo. Aqui forremo. Aqui forremo. Aqui forremo. Tá? O carrinho nunca me deixa na mão. Obrigado. 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 Tô forrando. Obrigado, carrinho. Obrigado. Obrigado por você existir e ser essa maravilha. Tá? Não vamos morar embaixo da ponte. Vamos ver se o carro vai querer entregar mais. Estamos com 8 giros aqui ainda. Olha, toma. Parabéns. Vocês estão de sacanagem. Mais um 10 X. Ai, ai, ai. Essa forrinha maravilhosa. 40 X. Mané do céu. 51 X. Por favor. Libere o mundo. Ai, não vai querer mais entregar nada? Não vai querer entregar mais nada? Entrega, entrega mais alguma coisa, carrinho. Por favor, pelo amor de Deus. Entregou, 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 entregou. Entregou, entregou, entregou. É o limite dele, rapaziada. É o limite. Ô, voltamos, né? Voltamos no zero. Nosso carro nos salvou de uma maneira, vai, né? Meu Deus do céu, velho. O senhor já pode passar no consulado da Argentina amanhã e fazer mudança do nome. Já comprei a Venezuela e a Argentina, vocês tanto sacanagem. Nossa senhora, muito obrigado e pelo Renato Martins aí por ter lembrado a gente que carro é forra garantida na segundona, tá? Nossa senhora. Então já... Qual vai ser o nome? O nome vai ser Skyzera City. O que você acha? O que você acha desse nome? Não? Eu acho um nome justo. Vocês não acham um nome justo? Acho... Sim. É o Comidos Skyzera City. Acho um nome muito bom. Vai no gênio, gênio. Ah, eu acabei de recuperar. E vocês querem que eu vou perder de novo? Vou, vou. E vocês querem que eu vou perder de novo? Transcrição e Legendas Pedro Negri